Mais um cara, um cara, galera, galera, aí ó, meu pai tá tirando a rede lá, aí pegou esse carazinha ali, agora eu vou jogar ele aqui, pra gente poder terminar de tirar ali a rede, ah, ixi, pera, 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 tá rasgando lá, pai, peraí, tá rasgando lá, peraí, bom galera, já retiramos aqui a rede, eu já se encaminhei ali pra frente, meu pai, aí eu esqueci o celular, voltei pra pegar, e agora nós estamos indo pra o ponto que eu peguei o tucunaré, que vocês conhecem, que eu mostrei pra vocês aí, quando eu peguei o tucunaré, peguei também aquele piau, e vou lá pro ponto agora, de lá a gente vai dar uma pescada um pouquinho, vamos ver se a gente pegava alguma coisa, já tá dando 4 horas, a gente vai só dar umas jogadas boas lá, e nós vamos sim caminhar pra casa, que daqui a pouco eu entro no serviço, então, aproveita e deixa o like, compartilha, curte aí, beleza? Tá, tá aqui, aí, meu pai tá aqui, já tá, o nosso caminho de casa é pra cá, direto, e o barreirão tá ali, meu Deus, quer pegar outro tucunaré e o pai pega outro, hein? 3 tucunarézão, valeu!